salve rapaziada aqui estamos nós olhem só aí a paisagem e da bagaça aqui em breve dá para dar para voar racing salve salve aí um grande abraço para todos vocês estou com a DJI ao Osmo e axon e a neve aqui já está a ir embora agora reparem bem lá em cima meus amigos se vocês repararem aí dá para ver aí está um pouco de vento mas dá para ver aí ainda um pouco assim tudo meio com uma nevelina bom vamos lá até outro lado né rapaziada esta camarazinha aqui é muito porreira para fazer assim uns blogzinhos olhem só aí vamos dar aqui uma caminhadazinha está assim tudo meio que nevoado rapaziada e entretanto ainda está essa poeirada aí no ar e não é possível voar tá só a partir aí de segunda-feira ok meus grandes amigos bom é isso aí aquele salve espero que esteja aí tudo bem com todos vocês já tem aqui né ó aqui na bagaça anda aí um pouquinho da neve aí e aí meio aqui perdida a bandeirinha aqui da Suíça ó linda e vamos nós vamos gravar ali daquele lado né sentar ali onde tem ali o parquezinho esta camarazinha aqui é muito boa com o adaptadorzinho que tenho aqui de mão vamos lá continuar o vídeozinho nem dali talvez irá dar para para conseguir ver melhor o nome dessa casa aí mascote parece-me a mim que já não temos a neve ali no parquinho e rapaziada e já me está a dar uma vontadezinha de voar racing mas voar racing ali né agora a criançada vai para ali xingling e pronto pois é pois é rapaziada está muito bom até hoje para voar é mas meu e ainda dá para sentir essa essa poeira aí no ar e aqui ainda tem alguma nevezinho e tal ó mas ela agora devagarinho já está a ir embora meus caros amigos tá e agora vou sentar ali um pouquinho e olhem só que maravilha a camarazinha aqui é muito estável meu e boa e boa que ia subir uma escada Zinho e vou aqui tipo e vou aqui tipo meio que cavalgante e aí meus caros amigos vou vos contar e rapaziada a câmara não mexe aí o estabilizador ó já temos aqui esta bagaça aqui já temos aqui o parquinho tal né e se vocês repararem bem aí ó está assim uma névoa mesmo tá essa névoa que vocês estão a ver já esteve muito mais amarelada a bagaça já esteve muito mais amarela mas hoje é o quarto dia e entretanto ainda se nota que está essa ou seja eu vou sentar ali um pouquinho e vocês já vão ver vamos dar um salto aqui na bagaça passar aqui para este lado não é mesmo eu acho que o som da câmara que irá ficar bom penso eu e também esta câmarazinha é muito boa para filmar tipo para o rosto de uma pessoa né virada porque ela tem aqui um ecrazinho em frente que permite que uma pessoa veja aí a bagaça bom sentar aqui um pouquinho e agora vocês reparem bem por exemplo lá bem no fundo se vocês repararem nota-se aí assim uma névoa parece um nevoeiro sei lá mas mais aqui para este lado nota-se aí está muito vento cacete nota-se aí um nevoeiro e e bem lá para cima também rapaziada não sei se a câmara apanha mas o olho o olho dá muito mais para ver mas qualquer das maneiras vocês já fazem uma ideia ou menos ali ó contra o solo se vocês repararem ou principalmente ali ó nesta zona daqui ó é tanto que ali aquela neve aqui pela câmara talvez não se nota mas aquela neve bem lá no alto aquilo está tudo amarlado ainda que foi dessa pronto isto para quem não sabe é uma baga de pronto de ar que traz uma poeira vinda lá da África e pronto já acho que já chega e agora vamos voltar porque está um vento bem gelado até aqueles velhinhos lá em cima estava ali um casal ali sentado mas também já estão a ir embora porque está a chegar aí um vento bem gelado olha aí a minha sombra oi tudo bom pois é rapaziada esta câmarazinha a DJI Osmo Action vou vos contar posso saltar tal ó reparem aí na sombra que eu estou a saltar ó ok e ela não mexe meus amigos estabilizador sim senhor ela a nível de estabilização fica que eu vou vos contar hein rapaziada ó meu espetacular hein tio bom vou fazer o seguinte rapaziada aí o Filipe o Porto Forever já recuperou aí o canal dele graças a Deus aleluia ainda bem olá gato olha temos aqui um companheiro oi gatinho tudo bom olá estás bom vais aparecer no canal do Filipe XJ6 vem cá deixa eu compor a orelha ele já compôs dá aqui o gatinho é todo fofo olha aí o gatinho tchau gato olhem só a quantidade de painéis solares que vai ali embaixo é assim mesmo energias renováveis ainda bagasse e ainda bem que o Filipe o Porto Forever já recuperou aí o canal vou vos deixar neste momento aí o icono do canal dele que é o canal que ele sempre teve antes e vou vos deixar aí o link na descrição também tá ok meus amigos e prontos é isso visitem o canal do Nuno FBB também carraculas aqui a bagaça está ali a rolar ó está acelerada a bagaça grande subida aqui na bagaça já está a chegar aqui a bagaça xingaling elas hoje estão a andar ao contrário hein elas estão a andar ao contrário meus grandes amigos sempre que a ver se eu consigo dar aqui uma filmada ó olhem aí elas aí a chegar pois é meus grandes amigos é isso aquele beijinho grande à minha fan number one que é a minha mamá linda claro aqui já estou já estou no mesmo local e pronto então não se esqueçam de dar lá uma força no canal do Felipe do Porto Forever vou vos deixar aí já vos deixei aí o iconezinho e entretanto vou vos fica aí o link na descrição principalmente que é para se vocês não encontrarem né vocês através desse link que fica neste vídeo vocês conseguem encontrar tá estamos a passar de volta aqui na mascote né aqui cada casa tem um nome tá rapaziada se vocês repararem ali tem um nome naquela parede esta tem outro nome ali não sei se dá para ver não sei se dá para ver mas se vocês repararem ali tem um nome aqui também vai ter outro nome que vocês vão ver deixem cá ver está ali no cantinho ali vem naquele cantinho se vocês repararem está aqui o máster a dar a volta e esta e esta também tem aqui estão a ver cristal deixa passar aqui o máster cacete e aquela também tem um grande nome lá em baixo bem lá no fundo ali escrito branco bem lá no cantinho não quer passar aqui o homem pronto não quer passar não quer passar está aqui outro focolar também tem nome elas têm todas aqui o nome agora o porquê isso deve ser a tradição aqui da bagaça agora esta aqui não tem não estou a ver nome mas deve ter o nome alguns aí num canto qualquer já já está aí a bandeirinha e bom rapaziada é isso já filmei um videozinho aqui mas entretanto também tem chegado aí gente nova e pronto é isso meus caros amigos muito obrigado esta também tem ali o nome está ali bem gravadinho mil novecentos e setenta e cinco caracolos sim senhor bem antiguinha é tanto que é tanto que aquele nome ali é tão antigo que nem está gravado com tinta está um vento meus amigos que vou vos contar bom é isso aí eu não sei onde é que irá dar aqui esta bagaça vou ver lá no fundo olhem só olhem só a desidona que tem aqui rapaziada eu por aqui nunca passei é a minha primeira vez que piso aqui daí a criançada aí a jogar a bolinha está ali com isso agora meus caros amigos só espero que olha esta aqui é nova mesmo hein rapaziada novinha foi feita há pouco acabada de fazer terminada que aliás não dá aqui em obra ainda nem está bem ainda nem está bem acabada agora só espero que esta estradinha vá dar aí algum local lá em baixo porque meu senão vou ter que subir esta subida monstro de volta eu não estou com muita vontade carráculas meu grande subida mano mas isto tem que ir a algum lado segundo a minha estatística isto dará lá em baixo a estrada principal e olhem que eu meu é assim eu fico admirado rapaziada com a com a com a estabilidade desta câmara meu é muito gostável tudo bem mas esta aqui olhem que eu vou aqui numa descida do cachorro tem aqui um mochinho olha uau eu vou aqui numa descida do cachorro e vou vos contar vou aqui tipo a cabalgar aqui tão tão e a câmara a estabilidade dela não mexe sim senhor isto vai dar ali em baixo já vejo a estrada principal ah ai meus grandes amigos bom 15 minutinhos 16 de vídeo eu sei que vocês que gostam para quem não sabe estou a utilizar um microfone da road tá tenho aqui aquela pecinha que tenho adaptada também para para a gopro para poder meter aqui e colocar aqui o adaptador o adaptador da gopro né aquilo aquilo que a gente traz no capacete e bom rapaziada é isso hoje é sábado esta esta poeira lá do Sara lá do deserto do Sara pelos vistos vai-se manter até amanhã depois a partir de segunda-feira se o tempo permitir vai lá em cima ó se repararem bem lá no alto não sei se a câmara irá a distinguir mas nota-se uma cor amarelada ó assim um castanho lá em cima e olhem que é dessa poeira hein esta estradinha aqui principal vou baixar aqui um pouquinho que eles aqui não gostam muito de ser filmados né e bom rapaziada vou terminar aqui o videozinho agora vou dar aqui uma subidinha e vou terminar o videozinho por aqui tá bom aquele beijinho então à minha fan número 1 aquele grande abraço aí de coração para todos e vemos-nos aí no próximo videozinho a partir de segunda-feira tá rapaziada grande abraço obrigado a todos até o próximo tchau tchau fui tchau 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 tchau